Olá pessoal, eu sou Pedro Zora, professor e designer, e hoje eu vou inaugurar uma nova playlist. Essa playlist é dedicada a novos materiais que respeitam o meio ambiente. Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma madeira plástica moldável, igual uma massinha de modelar. Com essa madeira moldável vocês vão poder fazer uma série de coisas que vão, desde pequenos objetos, como por exemplo esse anel daqui, até peças grandes como esse vaso aqui, que foi totalmente feito de madeira plástica moldável. Mas Pedro, do que é feito madeira plástica moldável? Bom, se você é novo no nosso canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá para a gente. Madeira plástica moldável é feita de material que é descartado como serragem de madeira, como essa daqui, e isopor que as pessoas jogam fora e que é um problema ambiental muito sério, por quê? O isopor ele esfarela com facilidade, produzindo microplásticos e os microplásticos podem ser inalados ou podem ser ingeridos quando eles estão dispersos na água. Então, se a gente usar o isopor para essas nossas atividades aqui, para fazer a nossa madeira plástica, a gente vai estar ajudando para caramba essa questão do meio ambiente. Então, vamos lá? Vamos fazer uma madeira plástica moldável? Então, pessoal, para a gente fazer a nossa atividade, a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar um local aberto ou ventilado, porque a gente vai trabalhar com solvente. É isso mesmo. Uma das primeiras coisas que a gente vai precisar é de um solvente para tinta. Você pode usar um redutor de primeiro e de segunda, depois eu vou explicar mais profundamente essa questão dos solventes, porque a gente vai solubilizar os nossos plásticos, que no caso é o isopor, que nós vamos usar aqui para fazer a nossa atividade, com o uso de solventes. Para isso, vocês vão precisar proteger a superfície onde vocês vão trabalhar com um plástico, que deve ser plástico do tipo polietileno ou polipropileno, que é um plástico que resiste ao ataque do solvente. Vocês vão precisar, naturalmente, da serragem, que pode ser fina, grossa. Depois eu vou explicar como é que os diferentes tipos de grãos ou granulometria de serragem vão influenciar na nossa massa de madeira moldável. Então, vocês vão precisar usar um óculos de proteção, né? No caso, eu já tenho os meus óculos, mas você que não usa óculos, é bom você usar um óculos para proteger dos respingos do solvente, que a gente vai manipular. E, claro, para proteger as mãos, vocês vão precisar ou de luvas como essa daqui, de nitrila, ou podem ser aquelas luvas usadas para tintura de cabelo, né? Que são feitas também de polietileno. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou preparar aqui a mesa, né? Ah, já estava me esquecendo. Além disso, vocês vão precisar de um tubo ou um rolo, se vocês quiserem esticar a massa. É, esticar a massa. Fazer a nossa massa de madeira moldável, né? Ou seja, a nossa madeira moldável, é muito parecido com fazer massa de pizza. Se você está habituado a fazer massa de pizza ou massa de pão, vocês vão ver que é facílimo. Vamos lá? Eu vou agora aproximar a câmera aqui para vocês poderem ver melhor como é que a gente vai fazer a nossa atividade. Então, eu já coloquei aqui um pouco de solvente, uma pequena quantidade, não precisa colocar muito. E vou começar a colocar os pedaços de isopor. Vocês vão ver que dependendo do tipo de solvente que vocês estão usando, ele vai dissolver mais rápido ou mais devagar. Solventes puros tendem a dissolver mais rápido. E solventes mistos, como é o caso dos redutores de tinta, né? Seja de primeira ou de segunda, eles levam um pouco mais de tempo. Então, aqui a gente vai dissolvendo os pedacinhos, ó. Você vai colocando pedaços pequenos. E o solvente, ó. Ele vai dissolvendo o material. Aqui, ó. Aqui é muito rápido, olha. Vocês podem usar bandejinhas daquelas do supermercado, caixas de ovo, né? Todos esses materiais são ótimos para a gente solubilizar, né? Usando essa técnica daqui. Existem três formas conhecidas de reciclagem para plásticos ou polímeros, né? A primeira forma, que é a mais conhecida, é chamada de reciclagem física ou mecânica. Onde você vai usar o calor, né? Você tritura e fragmenta o plástico. E depois, com o calor, você vai fundir o plástico para poder ser reutilizado, né? Ou na mesma forma que ele tinha antes ou em novas formas. A segunda forma de reciclagem é chamada reciclagem química. Onde o plástico, que é um polímero, ele é transformado novamente nos seus monômeros, né? Que seria basicamente os tijolos que constituem os polímeros. E uma última técnica menos conhecida, que são chamadas técnicas avançadas. Que é o caso aqui. Onde a gente vai, usando um solvente, permitir que o polímero ganhe mobilidade e possa ser novamente moldado. Alguns autores consideram também que exista uma outra forma de reciclagem chamada reciclagem energética. Onde você simplesmente queima o polímero ou o plástico para recuperar a energia contida nele. Porque afinal, os plásticos, a grande maioria, é feita com base em carbono. Olha só, gente, como já está ficando bem liquefeito. E a gente vai precisar adicionar isso aqui até formar uma massa. Então, essa pequena quantidade de solvente, ela é capaz de dissolver uma quantidade grande de isopor. E por que que eu estou usando isopor, né? Que, como vocês sabem, o isopor é poliestireno. Só que do tipo expandido, né? Ele tem vários vazios aqui. Basicamente, isso aqui é mais ar do que plástico. Porque se eu for usar o poliestireno sem ser expandido, na forma de chapas, eu teria que quebrar ele em pedaços menores, em grãos, ou até mesmo, até quase na forma de pó, para facilitar o processo de solubilização. Enquanto que o isopor, por ele já conter vários vazios, ele fica mais fácil de ser dissolvido aqui. Se vocês preferirem usar, ao invés de um vidro, como eu estou fazendo aqui, um pote, é até melhor, né? Porque vocês podem ter mais fácil acesso para ajudar aqui na hora de dissolver. Vamos aqui já. Já vou mostrar para vocês. Está dissolvendo tudo. Eu vou tirar o chiclete aqui do vidro. Vocês vão ver aqui. Caiu um pouco de solvente, mas não tem problema. Aqui, olha, parece um chiclete, olha. Olha só. Vocês viram que quando a gente está espremendo, às vezes espirra. É por isso que tem que usar um óculos de proteção. Aqui, eu já poderia usar ela como uma massa plástica moldável. O problema é o seguinte. Conforme vai secando, a superfície, ela vai endurecendo, mas o miolo fica mole e aprisiona o solvente. Então, quando a gente acrescenta a serragem, vai facilitar esse processo de evaporação do nosso solvente. A gente, inclusive, num próximo vídeo, eu vou mostrar como é que vocês podem secar essas peças e reaproveitar o solvente. É isso mesmo. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal para vocês receberem as notificações e ficarem a par das novidades. Porque eu ainda vou falar muito sobre não só como fazer madeira plástica moldável usando isopor, mas usando outros plásticos. É isso mesmo. Dá para fazer utilizando outros plásticos. A diferença vai ser no tipo de solvente que a gente vai utilizar. Olha só aqui. Já temos uma massinha. Estão vendo? Parece uma massinha de modelar. Parece um chiclete. Estão vendo? Essa é a textura que a gente precisa para a gente ir para a próxima fase. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse chicletão e vai começar a adicionar serragem nele. Então, eu vou pegar aqui a minha serragem e olha só. Eu começo a envolver, esticar. Ou seja, é um processo muito semelhante à produção de massa de pão. Aqui, a gente vai adicionando serragem até o nosso chicletão parar de absorver. Porque todo mundo vai me perguntar, mas qual é a proporção certa de isopor para a serragem? A verdade é que, dependendo da granulometria da nossa partícula de madeira, você vai usar mais ou menos do polímero. Porque você altera as superfícies de contato. Porque o polímero, ele vai envolver o grão, a partícula, e vai juntar uma partícula na outra como se fosse uma cola. Então, se eu usar cavaco de madeira, é uma quantidade. Se eu usar particulado, serragem fina, é outra quantidade. Nesse método, que a gente chama de método organoléptico, porque ele é de natureza sensorial, eu vou acompanhando, e observando, e sentindo com a mão, a quantidade e a proporção entre os materiais. Então, é legal, porque aqui a gente tem uma forma de você fazer diferentes formulações que vão sempre estar bem próximos do ideal. em termos da proporção plástico-particulado. O que acontece se eu tiver mais plástico e menos particulado de madeira? Bom, você vai ter uma superfície que se assemelha mais a uma superfície de um plástico e menos de uma superfície de madeira. Como essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Essa superfície daqui, está vendo? Ela tem até brilho. E ela foi colocada dentro de um molde de silicone. Então, ela conseguiu copiar vários detalhes, até mesmo as cavidades. É bem legal. Se você quiser alguma coisa que se pareça mais com madeira, aí você vai usar, de repente, até uma serragem grossa, como essa daqui. e o legal é que você pode lixar, pulir, furar e os resíduos deste material podem ser de novo solubilizados e formar de novo essa massinha. Então, você não tem perda de material durante o processo. Isso é super ecológico. Ou seja, todo o resíduo pode ser novamente reciclado com uma vantagem. Diferente da reciclagem onde você usa calor, a reciclagem por solubilização não deteriora o material. Ou seja, ou a deterioração é muito pequena. Então, quer dizer que eu posso fazer vários ciclos sucessivos. Não sei se vocês sabem, mas os plásticos não podem ser reciclados infinitamente. Em geral, você pode no máximo reciclar cinco vezes antes de perder propriedades mecânicas e propriedades estéticas. Ou seja, até a cor vai se alterando ao longo de sucessivas reciclagens. Esse material aqui não. Você, como está fazendo um outro processo onde ele não deteriora o polímero, você consegue fazer com que ele possa ser reciclado por mais vezes. Então, agora que vocês viram como é que a gente faz a nossa massinha, né? Nossa madeira moldável, né? Vocês vão sempre acrescentando aqui, ó. E vocês podem usar um rolo, assim como a gente faz com massa de pão, para ajudar a uniformizar a nossa massa. Vocês podem, de vez em quando, molhar com solvente, que aí ajuda na absorção. Vocês podem usar peças espásticas, como essa daqui, que são feitas de polietileno ou polipropileno, para servir de moldes. e aí vocês conseguem fazer peças como essa daqui, olha que legal. Vocês vão poder, por exemplo, usar plástico que normalmente vocês descartariam, como essa tampa aqui de requeijão, e fazer um belo porta-copo. E se você trabalhar com partículas grandes e pequenas, você pode obter superfícies muito bonitas com essa daqui, e ela pode ser lixada e polida sem a adição de nenhum material. E ele é muito resistente à água, muito mais do que um MDF, do que um aglomerado. Aqui vocês conseguem ver a parte crua e a parte que foi lixada. Olha, isso aqui foi só lixado, hein? Não tem polimento ainda. Então, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like, deixar um like lá pra gente. No nosso próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer este pequeno anel feito com essa técnica. E, no caso aqui, o material que a gente está utilizando não é serragem. Isso aqui é fibra de piaçava. É, pessoal, a fibra que é usada pra fazer vassoura pode ser utilizada pra fazer esses nossos ecocompósitos, essa nossa madeira plástica moldável. Ok? E até o próximo vídeo. tchau. Tchau, tchau. Tchau.